Galera, o que já era esperado aconteceu, a Plugin Alliance resetou o voucher de 20 dólares que eles estavam liberando na promoção que começou ontem. Essa é a maior promoção que a Plugin Alliance faz e eles fazem essa promoção anualmente onde eles liberam um voucher de 20 dólares pra você gastar como quiser no site deles. Desde utilizando pra descontos em plugins mais caros, até utilizando pra plugins que custem até 20 dólares e aí você consegue esses plugins de graça. Eu fiz um vídeo ontem mostrando as opções e tudo mais e a galera que aproveitou vai poder ganhar mais um plugin dessa vez gratuitamente com mais um voucher de 20 dólares porque o voucher foi resetado. Se você não sabia da promoção, então corre e garanta o seu plugin. Você não vai poder utilizar o voucher de ontem, mas vai poder utilizar o voucher hoje e também garantir o seu plugin de graça. Quer saber como? Quer saber quais são as opções interessantes pra você pegar de plugin nessa promoção da Plugin Alliance? Então deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e vem comigo que eu vou te mostrar. E eu tô aqui mais uma vez no site da Plugin Alliance na aba de promoções e eu vou falar um pouco mais sobre os plugins que estão em promoção, plugins que valem a pena de repente um investimento e plugins que podem ser pegos gratuitamente, né? Dos que eu acho que valem muito a pena o investimento. Dessa vez eu vou falar aqui sobre as consoles SSL 4000E, SSL 4000G e SSL 9000J, tá? Essas consoles aqui, né? Que são simulações muito incríveis de mesas analógicas, né? Estão por R$ 49,99 e você pode pegar elas usando o voucher por R$ 29,99, né? São importantes, interessantes essas opções aqui. E vou falar também uma coisa interessante, eles mudaram alguns valores aqui, tá? Ontem tinham alguns produtos que estavam com valor e hoje eles mudaram pelo visto. Então vamos ver o que a gente tem de diferente aqui que ontem estava num outro valor. Algumas coisas pelo que eu vi aumentaram de preço, tá? Como o próprio Rock Again, ontem estava a R$ 20 e hoje está R$ 40. Então hoje você já não consegue pegar ele de graça. O 902 aqui, DS, estava a R$ 20 e hoje está R$ 40. Então tem que ficar ligado nisso aqui, porque eles aumentaram o preço de bastante coisa. Muito provavelmente pra poder, né? A pessoa não ter acesso a tudo de uma vez, né? Você não ter acesso a todos os plugins interessantes deles e você acabar sendo obrigado a comprar. Realmente alguns plugins aumentaram de preço. Vamos ver o que está a R$ 20 aqui dessa vez, né? Aqui você tem algumas opções que estão R$ 29 e R$ 99. Por exemplo, o SVT Classic estava a R$ 20 ontem e hoje não está. Então tem que ficar ligado nisso aí, né? Mas vamos ver o que está abaixo de R$ 20 aqui que a gente pode pegar. Ontem eu peguei esse aqui, que estava a R$ 20 e hoje já está R$ 29 e R$ 99. Uma pena, né? Vamos ver o que está aqui ainda por R$ 20. Você tem apenas algumas opções, mas que eu reforço aqui, que podem valer a pena. O Kimun, que é um simulação de contrabaixo, ainda está R$ 20. Tem aqui também o Deverb Plus, que é um plugin que ele diminui o som do reverb. Então se você tem uma sala na tua casa que não é tratada, você pode utilizar o Deverb Plus para tirar aquele som da ambiência da sala. Aquele som de sala que fica na casa. Realmente eles tiraram muita coisa, cara. Uma pena. O Bass Dude também é interessante. Uma simulação de amplificador de guitarra, de fender. E eu acho que de realmente interessante é isso. Eles tiraram praticamente tudo. Eu dessa vez vou acabar indicando para você o que eu sempre indico quando tem essas promoções, que são os plugins da Lindell Audio. O 6x500, o 7x500 e o Pax 500. O 6x500 é um pré-amplificador, né? O 7x500 é um compressor baseado no ONU 76 e o Pax 500 é um equalizador baseado no Pultec. Então são opções interessantes também para você pegar. Eu diria que seria então o Ki-moon, seriam o Deverb Plus e também os plugins da Lindell. Eu acho que essas são as opções. Eu confesso que eu não vou utilizar nenhuma dessas. Acho que eu vou acabar pegando algum desses da promoção aqui que está por R$29,99. Vou acabar pagando R$10 para ter algum plugin que tenha um apelo mais interessante. Como de repente esse 354E aqui, que é um compressor vintage baseado na Nive. Eu já peguei o 254E, queria muito o 354E. Ou então vou pegar provavelmente aqui o BX Control V2, que é um plugin de monitoração e medição. Acho que eu vou ficar entre um desses dois. Não sei. Eu quero saber qual que você vai pegar aí na descrição. Lembrando que para você pegar, a única coisa que você precisa fazer é botar aqui, adicionar um produto no carrinho. No caso aqui, se você quer esses da Lindell Audio, por exemplo, que custam R$9,99, você pode adicionar até dois. Vou adicionar dois aqui ao carrinho. Agora eu vou vir aqui em cima no carrinho. Your Cart. E vou vir em Checkout. E aqui basta você colocar o voucher, Mega 20 Off, e clicar em Use Voucher, e ele vai zerar o valor. E aí é só você prosseguir aí com a compra do plugin, porque vai estar de graça. E você vai garantir dois plugins aí de graça. Se for esse R$9,99, se for R$19,99, você vai conseguir um só. Beleza? Agora eu quero saber a sua opinião. Qual que você vai pegar dessa vez aí, se você também ficou decepcionado deles terem tirado bastante coisa, aquele pacote ali de 20 dólares. Enfim, deixa aqui a sua opinião. Qual que você vai pegar diante dessa situação? Provavelmente você que está me assistindo agora é um músico ou um produtor iniciante, ou é alguém que está buscando evoluir na produção musical, né? Fica procurando por vídeos no YouTube, mas não consegue sair do lugar, está estagnado. Isso porque os vídeos no YouTube, eles são sempre focados em tópicos específicos. E nem sempre esses tópicos seguem uma ordem cronológica, seguem um método. E os métodos são muito importantes, principalmente quando você está iniciando na produção. E pra isso eu tenho um curso chamado Grave Você Mesmo a Sua Música 2.0. Esse é um curso onde eu ensino você desde o início, desde a escolha do equipamento necessário, pra você não gastar dinheiro à toa, até a instalação dos programas, plugins, e passo por toda a parte de gravação, edição, mixagem, masterização da sua música. Também te ensino como colocar a sua música nas principais plataformas de streaming da atualidade. E eu coloco esse curso num valor bem abaixo do valor normal que a galera costuma cobrar por aí. Justamente pra ajudar você que é minha audiência aqui no YouTube. Por apenas R$ 89,90, você pode garantir esse curso e ainda levar de brinde o meu curso de videoclipes, o Grave Você Mesmo, o Seu Clipe. Não perca essa oportunidade, você tem 7 dias de garantia, pode parcelar no cartão, pode comprar pelo boleto e também pelo Pix. O link tá aqui na descrição pela plataforma Hotmart e a gente se vê no curso. E aí, aproveitou a promoção? Você já tinha pego um plugin ontem e pegou outro hoje? Essa é a primeira vez que você tá pegando? Qual foi o plugin que você pegou? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque ela é muito importante pra que eu continue trazendo um conteúdo relevante aqui pro canal. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações pra não perder nenhuma novidade. Aproveite e torne-se membro do canal. Por apenas R$ 6,99 por mês você se torna membro e tem acesso exclusivo a vários benefícios. Você também pode colaborar com o canal através do Pix, que tá na descrição e tá passando aqui na tela, ou pelo botão Valeu Demais, que também fica aqui embaixo no vídeo. E não deixe de me seguir nas minhas redes sociais, todas elas também estão passando aqui na tela e tem um link pra todas aqui na descrição. Eu sou Romulo Carvalho e vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!